A partir de agora, a Porteira RW apresenta Gênios do Esporte, com participação de pessoas ligadas ao esporte. Gênios do Esporte, apresentação Max Fernandes. Boa tarde, ouvintes da Porteira RW, eu sou Max Fernandes, está no ar mais um programa Gênios do Esporte. Desde já agradecendo você que nos acompanha através da internet, no www.porteirarw.com.br Você que baixou nosso aplicativo na sua loja de aplicativos, o nosso muito obrigado pela audiência. Lembrando que todo o programa Pós-Ira ao Ar aqui no rádio, a entrevista fica disponível para você ver e rever nas nossas redes sociais. facebook.com.br e no Youtube, no nosso canal Porteira RW. E abrimos o nosso programa de hoje, deste sábado, dia 27 de março, com mais um apaixonado pelo esporte. Hoje vamos bater um papo com o goreiro Ricardo Martins, com 48 anos. Primeira pergunta para você Ricardo, como você está, saber de você como você está, se está tudo bem? Olha, eu graças a Deus, apesar da minha idade, eu sempre me cuidei, sabe, eu sou um cara que sempre gostei do esporte, eu estou bem, graças a Deus. Muito bem mesmo, eu sempre me preparei, né, eu sou um cara, não sou de noitada, não bebo, não fumo, apesar da minha idade, eu estou bem até demais, viu. Ô Ricardo, quando você começou a gostar de jogar futebol e no gol também? Olha, eu tenho um álbum, aqueles álbuns de família que a gente tem, eu com um ano e seis meses já estava com uma bola debaixo do braço, só que eu nunca fui goleiro, sabe. Eu comecei goleiro por um acidente, eu comecei a jogar no Minas, que era o antigo Madureira, a gente brincava todos os domingos, do Minas eu fui subindo, aí eu fui treinar com o Edinho, certo. Aí o Edinho, numa final de campeonato, o goleiro nosso machucou, que era o Curintinha, 1980, machucou e eu fui para o gol, eu era lateral direito então, nem pensava em ser goleiro, e eu fiz uma partida fora do comum, até que então eu falei, achei a minha carreira, e até hoje são 38 anos de gol. Você jogou muito tempo na equipe do Junac, fale um pouco da sua vida no futebol amador e na equipe do Junac. Olha, a minha vida no esporte amador foi em grandes equipes, graças a Deus, eu sou um goleiro que ganhei tudo, graças a Deus, tudo mesmo. Todos os campeonatos que eu disputei, não ganhei todos, mas todos que tem que eu disputei, pelo menos um eu levei. E sobre o Junac, foi uma honra ter jogado no Junac, foi mais de, na minha opinião, foi uns 600 jogos do Junac, uma equipe muito organizada, joguei 14 anos no gol do Junac, Junac foi um exemplo na minha vida, Junac no esporte amador foi tudo. Eu tive o privilégio também de ser diretor do Junac por um pouco tempo, mas tive, eu lembro que quando foi fundado o Junac, foi através do Amarelinho e do Lazo Pezinho. O Amarelinho, você com o Amarelinho, você tem bastante amizade, e o que você achou do Amarelinho no comando do Junac? Eu fui convidado pelo Lazo, né, o Lazo, aí depois eu fiz uma amizade com o Amarelinho e a nossa amizade foi muito grande, e até hoje, graças a Deus. A gente sempre se reunia na casa do Amarelinho para trocar ideias durante a semana, saber do adversário, com quem a gente ia jogar, um time muito organizado. O Amarelinho foi um grande amigo no futebol e continua sendo um grande amigo até hoje. E o Junac era uma equipe muito organizada, a gente tinha pagamentos mensais, quem não pagava não jogava, não tinha essa se faltasse no jogo não jogava. O Junac era um exemplo de time. Muito importante isso aí, e você teve a oportunidade de tentar a sorte em algum clube profissional, com uma atleta profissional? Olha, eu com 14 anos, o Rui Palomo me arrumou um teste no Guarani, até o diretor atual na época, o Sr. Clóvis Cabrini, cunhado do Rui Palomo, ajeitou para mim. Só que eu chegando em Campinas, o preparador que ia fazer o teste comigo falou, olha, você pode ser bom do jeito que for, mas você não tem estatura para goleiro, mas eu vou deixar você uma semana aqui. Falei, tudo bem, vamos lá. E eu encarei esse teste, mesmo sabendo que eu não ia ser profissional porque eu não tenho altura, mas eu fiquei uma semana em Campinas, no Guarani Futebol Clube. São 10 requisitos para ser goleiro na época, eu com 14 anos. Eu passei 9, só não passei na estatura. Aí o treinador falou, no final, na avaliação final, colocou os goleiros, colocou eu, foi falando, atuação dos goleiros, deixou por último. Aí falou que eu era um exemplo de profissional, que eu tinha tudo para ser um goleiro profissional, só não tinha altura. Aí na época chamou o goleiro profissional do Guarani, Sérgio Nery, para mim ver a altura do Sérgio Nery na época. E eu fiquei, nossa mãe, tem razão mesmo. Mas eu só não fui um goleiro profissional porque eu treinei muito no Guarani, porque eu não tenho estatura. E não tenho até hoje. Você já assistiu algum jogo profissional em algum lugar do Brasil, sul de Minas, ou na capital, ou no Rio de Janeiro, Maracanã? Sim, já assisti vários. Já fui no Palestra, já fui em Mugimirim, já fui em Belo Horizonte ver o Clássico Cruzeiro Atlético, já fui em Curitiba, já vi o Atlético Paraná jogar, porque eu tenho tio que mora lá, sabe? Já vi vários. E eu via muito, não para ver o jogo, mas para pretextar nas alturas dos goleiros. Para mim, tem uma noção que realmente eu não tinha condição de ser profissional pela altura, porque capacidade eu tinha muito. Mas eu fui em muitos campos de futebol, sim. Qual o jogo mais importante que você assistiu? Olha, o jogo que eu fiquei... eu fiquei deslumbrado. Foi Cruzeiro Atlético em Belo Horizonte. Eu nunca vi uma massa tão grande. Nossa, que rivalidade. De atravessar a rua de um lado atleticano, do outro lado cruzeirense. Esse foi o jogo mais emocionante que eu assisti até hoje, apesar de ser palmeirense. Nem no Parque Antártica, no Allianz Parque, eu senti uma emoção tão grande, igual ver um Cruzeiro Atlético, em relação à massa, à torcida. Você é um trabalhador, Ricardo. Todo mundo sabe disso. Mas nas suas horas vagas, o que você mais gosta de fazer? Olha, eu sempre fui um atleta. Gostei de correr muito, fazer muito preparo. Hoje eu não aguento correr muito. Então, hoje, o meu esporte predileto para manter a forma é a bicicleta, sabe? Tem dia que eu chego a andar 70, 80 quilômetros para manter a forma. Porque com a idade que eu tenho, eu tenho que manter a forma, senão eu não dou conta. E até hoje, graças a Deus, com essa idade, eu me sinto um preparo físico muito bom, podendo jogar até hoje. Fui contemplado também, graças a Deus, com poucas lesões. Tive uma lesão na vida só, em 38 anos de carreira até hoje. Graças a Deus, foi uma só. Por isso, eu me acho na condição de jogar até hoje. E não é enchendo linguiça, não. Eu jogo bem até hoje. É, você joga até hoje, como você está falando. E você joga qual equipe hoje, também aqui de Ouro Fino? Isso, eu jogo na equipe do Gilmar, da molecada, lá do Jardim São Paulo. Para você ter uma ideia, não tem ninguém velho no time. O único velho é só o goleiro, que sou eu. É um time só de moleque. Eu joguei três anos com eles. Eu fui bicampeão com eles. Um time muito organizado. Ricardo, você falou em goleiro. Eu trabalhei com o menino lá no campo do Gargatá, através do Martinho, no Ouro Fino. E eu treinei com um menino lá, o Igor. E, infelizmente, esse garoto faleceu. Você conheceu esse menino e a gente... Eu trabalhei um mês com ele. Eu tive ele como um exemplo, com um menino dedicado. E a gente fica emocionado de falar o nome, que Deus tem ele em um bom lugar. Você conheceu esse menino? Você trabalhou com ele? Eu conheci, sim. Durante dois anos, eu acompanhei ele jogando. Ele jogava no Brasiles e vinha passar o final de semana na casa do Gilmar, da molecada. É muito amigo meu. E quantas vezes ele veio, ele jogou. Eu deixava ele jogar, porque no futebol a gente faz muita amizade. Mas em 38 anos de carreira, eu não fiz uma amizade com uma pessoa igual eu fiz com esse goleiro em dois anos. Eu nem acredito que isso aconteceu, sabe? Pra mim, a ficha não caiu ainda. É um moleque tão bom, tão determinado, mas tão determinado, que na final do Campeonato da Barra, eu joguei o campeonato inteiro. Na final, ele estava lá, eu falei, você pode jogar a final. E se nós ganhar, eu vou te dar a luva de presente pra você. Ele falou assim pra mim, você jura que você vai fazer isso? Falei, tô falando de coração. Nunca fiz isso pra ninguém. Porque quando eu ganho é meu. Mas se você vai jogar a final, se a gente for o campeão, você pode levar o par de luva pra você. Tá completando um ano isso. Isso foi em março do ano passado. Eu até agora, eu não acredito que essa pessoa se foi embora. Essa pergunta eu tô fazendo porque um dia ele, aqui em Orofino, ele encontrou comigo na Praça da Baronesa ali. Aí eu perguntei pra ele quando ele vinha, que time que ele jogava. E ele falou isso pra mim, que é a verdade que você está falando. Que ele vinha jogando no time do Gilmar quando você deixava ele jogar. Que o titular era você, que ele não vinha a todos os jogos. Então eu te dou os parabéns por isso, Ricardo. Quem é Deus para você? Ah, Deus é tudo, né, cara? Você sem Deus, você não é nada. Você pode ter tudo na vida. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Você tá no fundo do poço. Na sua opinião, melhor goleiro profissional e no futebol amador? Pode escolher você também. Que você, quem você viu jogar, se você tá no mesmo nível de quem você viu jogar. Mas dê a sua opinião pra nós aqui, o melhor goleiro profissional. Olha, goleiro profissional, eu sempre fui fã do Tafarel. Tafarel, na época de seleção, do clube do Internacional, eu lembro dele. Tafarel pra mim foi o melhor goleiro, pra mim. Em tudo, na seleção, no Inter, eu lembro do Tafarel como se fosse hoje. E no esporte amador, eu sempre fui fã do Chiquinho Bonecão. Que na minha época, quando eu tava começando, o Chiquinho já tava no auge. Flavinho também não fica atrás, sabe? Então eu sempre fui espelhando na carreira dos dois. O Chiquinho, aquele jeito, um baita goleiro, mas louco, louco de tudo. O do Flávio, um baita goleiro é tranquilidade imensa. E eu peguei esse lado do Chiquinho. Porque eu não sou um baita goleiro, mas sou esquentado. Mas eu, com a minha fama, que todo mundo fala, minha fama aí, que eu era um goleiro violento, não era. Eu nunca fui violento, nunca machuquei ninguém. Só que eu não entro pra perder, cara. E eu não perco nem bolinha de gude. Até uma vez, um senhor em Confidentes, numa final do campeonato, fez uma pergunta pra mim. Falei, goleiro, posso fazer uma opinião, uma pergunta pra você? Falei, pode. Você não vai ficar bravo comigo? Falei, não, porque você é difícil, né? Falei, não, pode fazer. Você usa droga? Falei, não, nunca usei. Você bebe? Não. Por que quando você entra em campo, você transforma? Você foi bicampeão em Confidentes aqui, ó, com esse título. Mas você dentro do campo, você transforma. Falei, não, realmente, eu entro em campo, eu não entro pra perder. Eu sou um goleiro, não sou um dos melhores. Mas eu nunca quero ficar atrás de ninguém. Eu quero ser tão bom, quanto igual o goleiro que tá jogando do outro lado, e eu quero ganhar dele. Por isso que eu me transformo. Mas não é que eu sou maldoso, não é que eu uso droga, nada. O meu instinto é ganhar. Eu amo ganhar. Eu conversei com o Tonhão, uns dois meses atrás, ele falou que você tinha esse perfil de briguento, enclenqueiro, mas o Tonhão falou pra mim que você realmente fora de campo era uma pessoa espetacular. O que você fala pra nós do Tonhão? O Tonhão, falar a verdade, antes do esporte, vamos falar, a minha filha, há 11 anos atrás, nasceu prematura, precisava ir muito em Pousa Alegre. O Tonhão, o falecido Pão Velho, eles ajudaram muito a gente. A minha filha hoje tem 12 anos, tá perfeita. Devo muito ao Tonhão, ao Pão Velho, que ajudou nós. O meu sogro, meu ex-sogro, também ajudou muito, sabe? Mas na matéria de esporte com o Tonhão, o Tonhão, eu ganhei 7 campeonatos com o Tonhão. O Tonhão, eu sempre perguntava, o Tonhão, por que que nas fotos você tá sempre com a mesma camisa? Forra, rapaz, eu trago negócio, né? É pra dar sorte na final, né? E graças a Deus, eu ganhei 7 campeonatos no gol pro Tonhão, antiga esportiva, tinha um aspirante titular. Até um dia resolveram tirar eu, pra pôr um outro goleiro, sem falar nomes. Tudo bem, aceitei, cheguei na final contra eles. Perdi de 1 a 0, jogava pro 2 de novembro, porque o time deles era muito bom. Mas a amizade minha com o Tonhão é eterna, viu? Ricardo, agora uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo. Não precisa ser jogador profissional, pode ser jogador armador. A sua seleção de todos os tempos? Olha, como eu sempre gostei do futebol amador, eu vou fazer minha seleção no amador, Jufino. São 3 goleiros, né? O Chiquinho, Flavinho e eu, eu também me crujo nessa. E na lateral direita, Dão, que era um lateral fora do comum. A zaga com 3 zagueiros, como eu costumei a jogar nessa época. Celso, da loja do piso, Pezinho e Rui Palomo. Na lateral esquerda, jogava o Flavinho e Peixeiro. Aí também tem o Moita, o Gera, o Aníbal, o Vladimir Detetive. Aí no banco de reserva tinha o Gessé Rodrigues, o Nenê Mioto com a sua correria, o Marquinhos Donalede. Não tinha muito futebol, mas era um cara muito raçudo. E o lateral esquerdo, muito bom, que era o Tista na época, sem deixar um dos melhores meias que eu joguei em Orofino, que é o Beto Sacolinha. Essa era a minha seleção do amador. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você pode ficar à vontade, Ricardo? Sempre quando eu fui entrevistado, perguntaram de alguém para mim. Eu sempre falei das pessoas que ajudaram a gente, que a gente teve alguma... Você, no futebol, pode contar algum fato? Algumas pessoas que você gostaria de citar aqui, que te ajudou, que te deu uma oportunidade de jogar no time deles? E pode ficar à vontade. Olha, como eu sempre falei no começo da entrevista, eu falei para você, e eu comecei no Minas, que era o Madureira, o Dayo, o João. Aí depois eu fui para o time do Chico, lá do alto. Era começado com o Chico Exposta, um chamava de Chico Facada. Começou a minha carreira ali. Aí o Edinho me deu uma chance também. Aí depois eu fui jogar na Resmil, do Gessé Vilela, até o seu João Favilla, era goleiro. Eu ainda brinquei com ele. Se o senhor acontecer algum acidente com o senhor, domara que não aconteça, eu vou entrar no gol, o senhor não vai sair mais. E eu sou... Se eu entrar, eu vou ser titular até quando eu quiser, porque eu sou bom, brincando com ele. Ele já era um goleiro bem veterano, sabe? Gostava muito do seu João. E no futebol também, sabe? Teve muitas pessoas que me ajudou. Igual uma vez eu estava conversando com o Di Maduro. Falei, Di, eu ganhei tudo na minha vida. Até salão, cara, que eu nunca joguei. Eu fui campeão com o Junac na quadra do BNH. E faltava um título da primeira divisão, que eu ia encerrar a carreira sem ganhar esse título. Aí ele ainda brincou comigo. Você tirou eu de duas finais. 2007 e 2008. E perdeu as duas para a N.P. Calçado. Porque a N.P. era um baita time. O Madureira também é. Só que eu estava numa tarde expirada, nas duas semifinais, e deu tudo certo. Aí ele convidou eu para disputar um campeonato com ele. Até o campeonato foi campeonato de 2010 e terminou em 2011. Certo? 2009 e terminou em 2010. E eu fui campeão com o Madureira. Até hoje eu sou muito grato ao Di Maduro de ter dado uma chance de eu ter jogado no Madureira, uma primeira divisão. Porque muitos queriam que eu jogasse, sabe? Mas eu precisava ser campeão, cara. E eu vi no Madureira uma chance grande. E foi um lance de muita sorte. Eu fui campeão, joguei, fui o melhor goleiro do campeonato. Afinal, aos 47 do segundo tempo, o cara bateu uma bola na trave. Eu fiquei parado, não tinha o que fazer. A bola bateu na trave, caiu atrás do gol. Bati o dia de meta e acabou o jogo. Eu fui campeão pela primeira vez. Ganhei tudo que você imaginaria. E não tinha ganhado nenhum da primeira divisão. Bati na trave várias vezes com o Junac, com o Vila Nova. Mas, graças a Deus, eu tenho que agradecer a muitas pessoas, sabe? Tonhão, Edinho, Di Maduro. O próprio Lazão, o juiz que ajudou eu no Junac. Muita gente ajudou eu, cara. Graças a Deus. Muitos não queriam eu. E muitos queriam. Então, o lugar que não queria, eu jogava contra. Porque eu nunca fui um goleiro de ficar no banco de ninguém. Ricardo, com essa pandemia, o atleta profissional sente muito mais que o amador, logicamente. Porque ele está acostumado a jogar com um público grande, né? A torcida ali gritando, como você mesmo falou, que assistiu um jogo do Cruzeiro Atlético. Você, como um amador, que participou de vários campeonatos, inclusive você falou que foi campeão na quadra. Sente saudade de campeonato nas quadras? Sente saudade dos campeonatos do estádio? Logicamente que a gente torce para que tudo volte. O que você pode falar sobre isso? Olha, eu falo a verdade para você. A gente que é amador, a gente joga, a gente não está podendo jogar. A gente sente muita saudade, sim, de se ver uma quadra lotada. Apesar de eu não jogar futebol de salão, joguei uma vez só. De tantos insistirem, eu fui campeão até. Mas eu sinto muita saudade de um campeonato amador na cidade. Já joguei campeonato em Jacutinga, campeonato na borda da mata, estádio lotado. É outra coisa, cara. Você entrar em campo e não ver torcida, mesmo no amador, imagina um profissional. Eles ganham bem, eles não estão nem aí. E para eles é até bom não ter torcida, porque não tem pressão. Aquele Lucas Lima, no Palmeiras, ganhando 900 mil, foi ver um jogo do Carlos. O cara correu dois quilômetros, foi muito. Mas a gente, para o amador, você não tem ninguém do lado do campo, você não está podendo jogar igual esse ano, agora. Começou esse ano. Nós estamos em março, nós fizemos duas partidas só. Com a pandemia, a gente sabe que não pode, é perigoso, tem que tomar cuidado. Mas se Deus quiser, isso vai acabar logo. E eu já estou em fim de carreira, mas eu vou acompanhar o esporte até eu tiver a força. No Gênesis do Esporte, a gente tem um bate-papo de primeira, sabe? Então eu vou perguntar e você responde rapidinho. Eu falo uma palavra e você responde. Família. Ah, família é tudo, cara. Pai, mãe, a minha irmã, a minha filha, é tudo para mim, cara. Vou falar a verdade, sem eles, eu não sou nada. Muita gente fala, aí, cara, você dá sorte, hein? Teu pai ajuda, você, tua mãe ajuda, eu. Graças a Deus, ajuda sim, viu? Não penso nada. Eles ajudam porque todo pai, toda mãe quer ajudar o filho. Eu dei muita sorte. Família, para mim, é tudo. Amigos. Olha, cara, amigos são poucos. Amigos, de verdade. Eu tive uma situação que eu achei que nunca ia acontecer isso comigo. Eu achava impossível de acontecer isso, mas acontece. Eu tive uma lesão em 2007, numa final do campeonato, no bairro dos Cariocas. Eu rompi o tendão de Aquiles, joguei com o pé amarrado. Você vê que situação. Fui campeão, peguei dois piantes ainda daquele jeito. Fui campeão. E quando eu estava em recuperação, dá para contar na mão quem foi me visitar. E eu precisava de uma ajuda financeira, corri atrás de algumas pessoas, ninguém que eu corri, todo mundo ficou falando, pode, porque são poucos. E eu fui atrás. E eu precisava de um dinheirinho para me manter, porque eu ia ficar um tempo afastado. O médico me deu 180 dias, mas eu recuperei com 62. Só que amigos, na hora que você está bem, você tem um monte, viu, cara? E na hora que eu estava lá, deitado na minha cama, foram poucos que me visitaram. Então, amigos, amigos são poucos. Colegas são muitos. Esse aqui eu vou falar para você, falar mais rapidinho, que você falou de bastante. Mas o maior incentivador de você no futebol? Olha, o maior incentivador que, Flávio Ricardo, você não vai ser profissional, porque eu acho que você não vai ser grande, mas você joga muito, cara. É o Edinho Negão. O que mais te irrita na vida sua particular, tanto dentro de campo como fora de campo? Olha, na vida particular, igual eu falei para você, são as falsas amizades, viu? Porque tem pessoas que perdem você, você é o melhor amigo. E virou as costas, você é a pior pessoa. Então, eu não gosto de gente falsa. E no futebol, o que me irrita, todo mundo me conhece, é a provocação. Eu sou um cara, eu não aceito provocação. Começou a me irritar, eu já fiz cagadas, já perdi campeonato, por causa de cagada, até o falecido, coitado que Deus tem em um bom lugar, o Flávio, ele ganhou um campeonato em cima de mim, porque usou a minha burrice e a inteligência dele na questão de agressão, de ser nervoso. Eu queria que você falasse um pouquinho da nossa cidade, de Orofino. Pode falar os prós e os contras, o que você acha? Orofino. Orofino, apesar de eu não ser orofinense, eu nasci em Oliveira, mas eu vim para cá com seis meses. Eu me considero um orofinense. E eu gosto muito de Orofino, com todos os percalços que tem, mas eu não troco Orofino por cidade nenhuma. Eu amo Orofino, é a minha terra, eu cheguei para cá novinho, não nasci aqui, mas eu amo Orofino. Apesar dos prós e contras, eu gosto muito da minha cidade, não trocaria por lugar nenhum. Gostaria, em nome da porteira RW, de agradecer você por ter aceito o nosso convite e participar do nosso programa Gênesis do Esporte, Ricardo. E eu vou te dar mais um pouquinho de tempo aí. Você pode falar à vontade agora, até pelo nosso convite, você ter aceito. Foi um programa gostoso para você falar um pouco da sua vida, da sua vida do esporte, que aqui a gente está para ouvir todo mundo. Inclusive, já deixo o convite para você, que nosso programa aqui não é só do futebol, é todas as áreas do esporte que a gente vai... Não importa o esporte, a gente vai entrevistar pelo menos aquelas pessoas que a gente fez um bom trabalho no esporte de nossa cidade. Olha, ao esporte eu tenho que agradecer tudo. Também esqueci de falar de um grande amigo que eu fiz no futebol, que foi o senhor Tião Caveira, que numa época que eu estava embaixo no futebol, me deu uma chance de jogar no time dele, um time simples, mas eu fui campeão só nove vezes com o Tião. Nove vezes. O que eu não ganhei no Junaca em 14 anos, eu ganhei em seis anos com o senhor Tião Caveira. Me incentivou muito, porque eu estava numa fase que ninguém me queria, porque eu era um bom goleiro, mas nervoso, ninguém queria no time. O Tião deu uma chance para mim, agradeço muito o Tião, não poderia deixar de falar dele. A senhora Vera, que até teve uns problemas de saúde, graças a Deus, já conseguiu fazer operação no olho, sempre me incentivou. Quando eu machuquei na final do campeonato, eu falei, Ricardo, você é machucado, você vale mais que todos, você tem que jogar. Então, ela me incentivava muito, o senhor Tião, tenho que agradecer muito a eles, não poderia falar deles. É importante a gente ouvir isso de uma pessoa que participou muito com o Mancha Negra, que a gente também conhece muito o Tião, eu conheço muito o que o Ricardo falou dele, e eu tenho certeza que um dia a gente vai trazer ele para poder falar um pouco do Mancha Negra. E esse foi mais um Gênesis do Esporte, que teve os seguintes colaboradores. Trabalhos técnicos, Jonas Ferreira. Edição de áudio, Luiz Carlos. Edição de vídeo, PH. Produção e apresentação, Max Fernandes. Direção-geral da emissora, Luiz Carlos Ribeiro. Fique ligado na Porteira RW e até a próxima semana com mais uma entrevista inédita para você, fã de esporte.